Xiii, e aí você pensando que a crise era só na Globo? Pois é, tomou conta de quase toda a TV brasileira. Nesse vídeo, 10 famosos da CNN Brasil que foram demitidos. Muita gente achava que eles iam deslanchar e iam desbancar. A Record News, a Globo News, a Jovem Pan... Bom, parece que não foi bem assim. Curte, comenta, compartilha. Vamos lá, 10 emitidos da CNN Brasil. Blog social, cheio de notícia e informação. Começando. Oi gente, vamos lá, começar com muita informação. Marcela Monteiro começou sua carreira no Mais Você, no Video Show, no É de Casa, durante 14 anos a Globo. Foi pra CNN Brasil, se tornou repórter e teria sido demitida após se recusar a voltar de uma cobertura no interior do Rio de ônibus. O canal não gostou. Danupia Braga era apresentadora da TV Morena, afiliada da TV Globo em Mato Grosso do Sul. Ela foi contratada pela CNN Brasil em 2021 e passou pouco mais de um ano e meio como apresentadora. Foi demitida. Nessa lista tem também o Daniel Adjunto, com passagem pelo SBT e outros canais. Ele era considerado um dos principais apresentadores da casa. Mas em 2022, do nada, sem entender por que, o rapaz, o bonitão, foi demitido. Vamos que nossa lista segue e a gente chegará. Leandro Karnal, ele que foi apresentador do Universo Karnal, programa que abordava experiências do cotidiano. E contou com Neymato Grosso, Thiago Laceda, Elisa Lucinda, Karol Conká e muita gente famosa. O canal disse que ele vai voltar, mas até agora, nada. Kenzo Machida deixou o canal de notícias cerca de 3 anos após perder demissão da Globo. Na época, ele havia ficado conhecido por causa da participação em telejornais regionais do Distrito Federal. Na CNN, apresentou o Visão CNN, CNN 360, mesmo assim, dançou. Marcela Raal também foi apresentadora de outros canais e chegou à CNN Brasil. Muita gente acreditava que ela era uma das caras do canal. Mesmo sendo querida do público, querida por muita gente, no final de 2022, a moça foi demitida. Gabriela Prioli era um dos principais nomes da CNN Brasil. Ganhou seu próprio programa, a Prioli, estava lá há mais de 2 anos, participando de debates e do CNN Tonight. Bom, ela mesma pediu demissão, hoje está no Saia Justa, do Grupo Globo, no GNT. Vamos que a gente chega a ninguém menos que Sidney Rezende. Ele também foi apresentador da TV Globo. É um jornalista super conhecido no país inteiro. Comandava o Visão CNN, além de ser âncora da CNN no rádio. Ele foi demitido após quase 3 anos na CNN Brasil. Gloria Vanik era co-apresentadora do SP1 na TV Globo e deixou a Globo no auge da carreira. Muita gente não acreditava, mas ela foi para a CNN Brasil. Do nada, bom, sem programa, ela acabou sendo demitida no final de 2022. E para encerrar, Monalisa Perrone, apresentadora do G1, passou pela Band, passou pelo Hora 1 e muita gente não acreditava que ela fosse deixar a Globo. Deixou para ser a grande dama da CNN Brasil, mas em 2023 o canal preferiu demiti-la. Pode ou não pode? E aí, é crise para todo mundo, para todo lado, sim ou não? Lembrando que isso é um breve resumo de fofotas da internet. Então se inscreve no canal, manda sua sugestão para o canal social. Um beijão. Tchau, tchau.